Você já reparou que um projeto pode ser abordado sob diferentes pontos de vista e todos eles têm a chance de dar certo? Pegue a música de exemplo. Você tem o sertanejo, o pop rock, o rock pesado, indie rock, reggae, hip hop, são dezenas de gêneros e todos eles têm a sua fatia de mercado garantido. Então por que você não consegue, muitas vezes, garantir o seu espaço de mercado com um novo produto ou serviço que você está lançando? E a resposta está na conexão com o seu público-alvo. Pense o seguinte, você tem que definir muito bem qual o subnicho que você vai explorar. E quando você fizer isso, você tem que falar a linguagem correta, você tem que se vestir da maneira correta e principalmente, você tem que explorar as necessidades corretas. Quanto mais raso for o seu subnicho, maior será seu público-alvo, só que você vai ter uma conexão fraca. Vamos usar a música de exemplo novamente. Gente, provavelmente milhares de pessoas gostam de música, mas todos gostam do mesmo gênero. Faz sentido eu simplesmente falar sobre música no geral? Será que eu vou conectar com todo mundo ou o meu nível de conexão será baixo? Agora, se você definir um subnicho profundo, a sua conexão será maior, só que automaticamente o público-alvo também diminui. O que você tem que fazer é identificar um subnicho na profundidade correta que faça com que você tenha uma boa conexão com o seu cliente e ao mesmo tempo tenha um público-alvo do tamanho necessário para gerar a lucratividade que você busca. Pense nisso! Pense nisso! Tchau.